Preparação de gestante para o parto através da hipnose, fazendo com que a gestante se auto-hipnotize para não sentir tanta dor durante o parto. É a hipnoterapia. Nós estamos recebendo um especialista então neste importante segmento, o Wagner Santos. Bom dia, Wagner. Bom dia. É possível então ter o parto completamente desprovido de dor, Wagner? Exato. Ou pelo menos reduzir bastante? Exatamente. Apesar de ser uma técnica um pouco antiga, no Brasil ela tem sido um pouco difundida, mas países desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido já usa bastante. Inclusive o último exemplo agora foi das duquesas lá de Cambridge, Kate Middleton e a outra que também já está se preparando para o parto com hipnose. Certo. E como é que funciona então? Como é que se dá todo o processo? Existe uma preparação no finalzinho da gestação onde a gente faz as sessões. Nessas sessões a gente ensina a auto-hipnose, vai fazendo as sugestões positivas, que no dia do parto ao invés da dor no momento da contração ela vai relaxar, que no momento do expulsivo, que é o período mais doloroso, ela vai relaxar um pouco mais. E assim, no dia do parto, ela pode ter a minha presença para reforçar ou ela pode praticar a auto-hipnose. Certo. Você falou aí no finalzinho do parto. Que finalzinho isso? Isso mais ou menos um mês antes do trabalho do parto em si, a gente já vai fazendo as sessões, três ou quatro sessões, para que no dia ela esteja preparada para a auto-hipnose. Se não, eu posso também estar presente no momento do parto. Certo. Normalmente você está presente? Eu atuo numa maternidade pública e eu estou presente sempre no trabalho de parto, que é uma forma mais difícil, porque essa gestante ela já chega em trabalho de parto. E ela não passou ainda por nenhuma sessão prévia para ensinar como é, mas ainda assim tem sido satisfatório. De certa forma, a mulher, ela tem recebido muito bem então a hipnose nesse momento? Não, com certeza. O feedback de quem já passou é excelente. Agora, sim, pois não. Inclusive, ela lamenta que pouca gestante tem acesso a esse tipo de serviço, porque realmente o resultado é surpreendente. E isso tem consequência lá na redução do número, por exemplo, de parto cesariano, por exemplo? É, não existe nenhum estudo em relação a isso. Mas, com a questão da dor, consequentemente, ela está mais preparada para receber o trabalho de parto normal. São quantas sessões? Duas já é suficiente, mas quanto mais sessões, mais prepara ela vai ter para o dia do parto. Agora, há uma variação de pacientes, ou seja, a recepção da hipnose, ela varia dependendo do paciente? Existe sim, porque se eu chegar e dizer, você quer ser hipnotizada para ter um parto sem dor ou com o mínimo de dor possível, ela já toma um susto. Por quê? Porque na cabeça dela, ela tem aquela hipnose da ficção, que ela vai ficar mais cedo hipnoterapeuta, que ela vai ficar dormindo e esse tipo de coisa. Só que, quando eu vou abordar, eu digo, olha, você quer fazer um relaxamento, para sentir menos dor e tal, e assim eu consigo ter um resultado melhor. Quer dizer, então, que em alguns casos, a mulher, ela consegue, então, ter a criança sozinha. Exatamente. Tranquila, sem dor. Mas, não depende de nós hipnoterapeutas. Sim. A hipnose, de forma geral, ela depende do cliente. Por quê? O cliente, ele tem que aceitar as nossas sugestões. Se o cliente não concordar, por mais que ele queira participar do processo, mas, no fundo, ele tiver algum medo, alguma coisa, o processo não dá certo. Então, a hipnose não funciona com 100% se a pessoa não tiver realmente entregue ao processo. Vamos citar um exemplo de uma sugestão, por exemplo, que a hipnose pode repassar, então, para a paciente. Assim, antes das sugestões, a gente vai colocar o paciente em transe. O que que seria esse transe? Seria fazer um relaxamento profundo, ela vai estar o tempo todo consciente, sabe o que que está se passando ao seu redor, ela vai estar apenas de olho fechado e relaxado. Quando a gente percebe que ela está já em transe, aí que a gente vai fazer as sugestões. No momento que vem a contração, você vai relaxar, você vai imaginar o bebê nascendo no seu colo. Cada vez que vem a contração, você vai ficar mais feliz, porque é um passo à frente do bebê nascer, e esse tipo de sugestão positiva. Certo. Qual a importância do acompanhamento, por exemplo, do marido, do esposo? É, existe uma lei, que é a lei do acompanhante, que ela tem o direito tanto do parto cesário quanto do normal. Mas, de certa forma, é bem significante a presença, porque ele dá um apoio também à gestante. A gestante sozinha, num ambiente diferente, com profissionais que ela não conhece, é um pouco estranho para ela, em um ambiente diferente. Então, é importante, sim, a presença do acompanhante no momento do parto. Nós estamos falando aqui da importância da hipnose no processo de uma gestação, mas a hipnose pode ser usada em diferentes situações. Exatamente. A minha formação é avançada para trabalhar em qualquer área. Medos, fobias, traumas, doenças físicas, esse tipo de coisa. Medo de dirigir, medo de elevador, medo de animais, mais, até mesmo doenças físicas, se tiver um fator emocional envolvido. Algumas pessoas têm dificuldade de ser hipnotizado? Tem. Isso existe realmente? Existe. Porque existem quatro frases que a gente usa na hipnoterapia. Só apenas uma dá certo. É aquela, eu quero ser hipnotizado, eu posso ser hipnotizado. Tipo, aquela, eu quero, mas eu estou com medo, esse cliente aí já está descartado. Eu quero, mas eu sei que não vai dar certo. Esse também já vai ser descartado. Então, para o cliente conseguir chegar ao transe, é necessário que ele esteja completamente querendo o procedimento. Porque a hipnose, o hipnoterapeuta não consegue hipnotizar ninguém. A hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. O que o hipnoterapeuta faz? A gente vai apenas guiar esse paciente até ele chegar ao transe. Mas, infelizmente, não depende da gente. Depende do cliente. Então, para isso, ele tem que aceitar todo o processo. Só que, antes disso, a gente faz um pritalque. O que seria esse pritalque? O pritalque corresponde a mais ou menos 80% do processo. Porque é nesse pritalque que a gente vai ensinar o que é hipnose, que a gente vai tirar os mitos, que a maioria dos pacientes que não consegue chegar ao transe é porque ele ainda tem algum mito que ele não contou para a gente. Então, no finalzinho do pritalque, a gente pergunta. Ainda tem algum medo, alguma dúvida, alguma coisa? Eliminou todos os medos e é mais fácil o cliente entrar em transe. Qual a relação da hipnose com a medicina? Assim, hoje a hipnose, apesar de ser muito antiga, já vem desde os egípcios, que praticavam hipnose com os sacerdotes, praticavam na chamada casa de sono. Mas hoje é uma ferramenta que tem sido utilizada bastante agora para os profissionais de saúde, apesar de muitos ainda desconhecerem a hipnose. Por quê? Nós que somos da formação homem, que é uma escola suíça, nós acreditamos que toda doença, seja física ou emocional, ela tem um fator de algum trauma ou algum fator emocional envolvido no passado. Então, a nossa filosofia é o quê? Que a partir do momento que nós, profissionais de saúde, começarmos a usar a hipnose em alguns tratamentos de saúde, muitos dos métodos tradicionais hoje de tratamento vão ser deixados para segundo plano. Ok, então, Wagner Santos. Obrigado pelas informações aqui sobre a hipnose, especialmente nos trabalhos de parto. Se você está, então, partindo para esse momento, aproveita, então, que é tudo com segurança, não é isso, Wagner? Exatamente. A hipnose é um método eficiente e bastante seguro. Por quê, então? Para concluir, você ia falando... Não, bastante seguro, não precisa ter medo. É uma ferramenta muito importante, tratamento de depressão, ansiedade, esses problemas que são na medicina tradicional crônico. Por quê? Porque na maioria das doenças é tratado a consequência, e na hipnose a gente vai buscar a origem do problema. Então, tratamento suplementar ao tratamento médico. Tá bom. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia, uma excelente Semana Santa para você. Para você também. E aí E aí E aí